Ocupaste todo o meu ser Nesse ritmo Mecaçou um baixo Sensualmente Sussurras do meu ouvido As palavras Mais bonitas Do universo A tua calma que essa me ama Essa mesma chama que me chama Não sei se é lua ou estrela A forma como olhas pra mim Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Sólo tu Sólo tu Sólo tu Sólo tu Eu não quero bailar com ninguém mais Obrigado.